O presidente da Comissão de Guia e o Parlamento Nacional, António Verdeal, o subministro da Educação e da Juventude no Desporto, Armindo Maia, ato clarifica o recrutamento para o funcionário na Atocia Lima Nulúres em Lima, na BC recluta, fale e retina em Rio de Janeiro, Ruanulúres em Rua. O presidente da Comissão de Guia e o Parlamento Nacional, na segunda-feira, Iredili, relaciona o muda o contrato para o funcionário contratado Sira Batina em Rio de Janeiro, Ruanulúres em Rua. O orçamento geral, o orçamento retificativo do Parlamento Nacional, aprova. Ida aprova o orçamento Ida, ato recluta o professor Sira Ramoto, 975 pessoas e o território da UMA. E, no momento, a Comissão de Guia e a Tratação de Educação, no momento, ela령u a ensalenta ministro, vice ministro, na diretor geral, administrações financeiras, e, naixo da Comissão de Guia e a Tratação de Educação de Educação, na igreja e o hol yolkira, ato me amida e a Tratação de Educação, naGR que recluta funcionário na 2005, cria fulham. E, na realidade, O presidente Néforra Noimba-Guverno O presidente Néforra Noimba-Guverno